O setor de construção civil é responsável por 75% da extração de recursos naturais do planeta, principalmente água, minerais e madeira. O desperdício de materiais na obra é extremamente alto, podendo chegar a 40%. Essas construções geram ainda cerca de 50% dos resíduos sólidos urbanos. No Brasil, a participação dos edifícios no consumo de energia elétrica é superior a 45% e este percentual está crescendo mais rapidamente do que a economia. Estima-se que seja possível reduzir entre 30% e 40% o consumo de energia e de água nas fases de uso e operação do edifício. Para que a construção sustentável seja uma realidade, é necessário que mudemos o pensamento vigente, aceitando novos paradigmas de construção e utilização dos recursos naturais. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto